3, 2, 1, GO! Venha, girlfriend, venha te O boyfriend está desesperado, né? Espreso! Jozinha, na noite, você vai correr Com um eplão, muita diversão você vai ter Oh, pequena Deus, eu não vou chorar E tu não faria mal ao nosso fã Acha que seu pai me entende? Pra floresta eu venho, my friend Oh, pequena Deus, eu não se cuidou, seu Essas coisas não se cuidarão com muita força E o que o Iplo disse que é verdade Iplo mentiu, te enganaste Oh, pequena Deus, eu não vou chorar Seu pai não sofrerá com você Assim Suas mentes se desfazem após costurar Me permitindo os seus sonhos adentrar Certamente agora você sabe muito Eu te levarei com o boy friend junto Oh, pequena Deus, eu não vou inteligente Resistência Dish, eu não vou ser Dish